Ô Diogao, um rapaz foge da polícia com uma moto daquelas potente, a tal da Hornet. Boa! Rapaz do céu! Mas acabou caindo do cavalo, quer dizer, da moto. Policiais do Choque Motos acompanharam, taticamente, uma motocicleta potente, uma Hornet 600, né? É, mas não adianta ter moto potente. Não, 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 não. A perseguição começou na 10 de dezembro e terminou lá na rua Félix Chenso com Antônio Lopes Servilha, zona norte de Londrina, ontem à noite, onde o Levi Vieira dos Santos Júnior, 36 anos, acabou caindo. Socorristas do Ciate acionados, porque o rapaz sofreu algumas escoriações pelo corpo, né? Ele foi atendido e levado até a UPA do Sabará. E, em seguida, foi encaminhado para a delegacia para fazer um antecipe, né, Diogão? De desobediência, né? Tá, mas não tinha nada de errado com a moto? Dirigir perigosamente, tem passagem já por desacato à autoridade e olha o tipo da moto, viu, Diogão? Piloto, moto, velocidade. Aham! Eu vou te explicar o negocinho. Dizem que não é autódromo, viu, bonitão? É verdade. E daí você só fica correndo na autódroma? Ô, Diogo, isso ali é uma arma. Uma arma, Evandro, ele deve ter matado alguém. Engatilhada, né, Diogão? Para atropelar algumas pessoas na rua, crianças, né? Lógico. E ele correndo risco também, porque se ele para, né, para tentar pegar uma carteira, alguma coisa, né, Diogo, o polícia acha que não é carteira, não, né? Acho que é a arma. O cara está fugindo, vai saber do quê. Exatamente. Deixa eu... Ô, Evandrão, quanto que treina esse pessoal das motos da PM? Fala pra mim. Quando? Quanto que eles treinam? Meu amigo. É todo dia, Diogo. É todo dia. Todo dia. E eles não ficam treinando lá no autódromo. Não, vamos lá no autódromo. Inhá, inhá, na pistinha perfeita, inhá, não. Eles sobem escada, meu filho. Eles vão pra pedreira. Sobem escada. Eles sobem escada. Sobem escada de ré. É, eu já vi. De moto? De moto. Não, não apela. Não, não apela que eu acho que não. Não, mas o treinamento deles é... O dia que você vê alguém subir numa escada com uma moto de ré, você tira foto e manda pra mim. Vamos lá. Grava, né? Mas, ó, Diogo, o treinamento desse povo é muito bom. Não, é porreta. Eu já fui num treinamento deles, quase morri do coração, bicho. O cara falou, embarquei, Evandrão. Esquece. Nunca mais, né? Mas nunca mais. Você tá doido. Esses caras, ó, estão muito na frente da gente. Muito na frente de qualquer... Aquele cara que se acha bom. Mas pensa aquele cara. Não, eu sou bom na moto. Tenta fugir deles pra ver o que acontece. Rocan chegou. Choque moto chegou. Ixi, para. Melhor coisa que você faz. Porque senão, além de ser pego, pode cair, pode matar, vai perder tudo, pode levar um tiro. Para. Perdeu, Playboy. Perdeu.